A missa da celebração da Páscoa da Igreja do Divino Espírito Santo na Arquidiocese de Sorocaba teve a participação dos bandeireiros do Divino. É uma alegria muito grande levar o Espírito Santo para as famílias, aquelas famílias que estão necessitando, que estão doentes, que estão enfraquecidas na fé e a gente vai e com certeza a gente ajuda eles a melhorarem. A celebração foi presidida pelo Padre Samuel Soares. A liturgia festiva da Ressurreição do Senhor foi iniciada com a renovação do batismo na aspersão da água aos fiéis. Acredito que renovar o batismo é renovar esta aliança, uma vez feita por todas com Cristo, de nos unirmos cada vez mais com o povo de Deus na Igreja para celebrarmos esses momentos que nos aproximam desse Cristo ressuscitado. No final da missa, o Padre Samuel e os bandeireiros do Divino com os participantes da missa participaram da bênção da nova bandeira do Divino. As realidades, sem dúvidas, é fruto do ressuscitado. E esta é a experiência bonita que nós fazemos. Cristo verdadeiramente venceu a morte, nos renovou, nos recriou, como dissemos na homilia, e nos recriou dando-nos o seu Espírito, isto é, dando-nos a sua própria vida. Na missa de Páscoa, envio das bandeiras do Divino para Pentecostes, da Igreja do Divino Espírito Santo em Sorocaba, Vandelei Testa, especial para a Rede Vida, o canal da família.